Por Te Amar A Docei E Das Pedras Leite Eu Fiz Brotar De Um Vulgar Fiz Um Rei E Do Nada Um Império Pra Te Dar E A Cantar Eu Direi O Que Eu Acho Então O Que É Amar É Uma Fonte Lá Para O Longe No Horizonte Jardim Sem Espinho Vinho Que Vai Bem Em Qualquer Canção Roupa De Vestir Qualquer Estação É Uma Dança Paz De Criança Que Só Se Alcança Se Houver Carinho É Estar Além Da Simples Razão Basta Não Basta Não Mentir Para O Seu Coração Por Te Amar Por Te Amar Basta 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 Longe Basta Longe Basta Longe Basta Longe Basta Longe Basta Longe Já disse, espinho, vinho que vai bem